Tô de volta com o nosso Vida Melhor do lado da querida Marcia Caires, seja muito bem-vinda. A gente não quer dar um abraço ainda, né? Muito bom te receber, viu Marcinha? Que bom. Eu achei bem lindo esse trabalho, porque é um centro de mesa tão elaborado e ao mesmo tempo eu sei que é simples, né? Delicado, ele é fácil de fazer e realmente enche o olho assim, tão linda que é, né? Então vamos aprender a fazer o centro de mesa com as flores de lótus, trabalhinho pra você relaxar aí. É uma régua, Claudinha, que é assim, vem toda a orientação, vem a foto aqui atrás, tudo que eu falar aqui, se você perdeu alguma coisinha vai estar escrito tudo direitinho, então essa é uma das réguas que acompanha o kit. Esse kit tá maravilhoso, gente, da vitrine. Olha como que eu fiz. Esse daqui é o termocolante definitivo, o decore fixe. E eu passei o desenho da régua, tá vendo como que a régua vem com os desenhos? Com uma caneta comum, eu desenhei direto no termocolante. Por que tem que ser o decore fixe? Porque esse trabalho, ele fica bonito só com o termocolante assim, definitivo. Eu não vou poder casear ele. O caseado vai tirar a leveza do trabalho, né? Então a gente vai sempre trabalhar com ele. Tirei aqui só a flor, mas dessa maneira eu vou fazer também com outro risco, que é as folhas. Eu venho aqui no tecido, tecido laranja, que é a cor que eu escolhi pra flor. No avesso do tecido, você coloca ali o desenho. Na hora de você copiar, tanto faz o lado no termocolante, tá? Venho com esse papel que também acompanha o termocolante e passo o ferro. Simples assim. Olha, vocês vão fazer isso, então, com todas as partezinhas que compõem o desenho. Nesse caso, são duas flores e o raminho. Feito isso, deixa eu deixar aqui do ladinho, eu vim recortando certinho em cima do risco. Vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha, os dois recortadinhos com o termocolante no avesso e o raminho. Eu vou, então, montar as florzinhas em cima dele. Como que eu vou ver? Em todas as réguas vão vim dessa maneira, mostrando aqui o desenho, como fica, tá vendo? A posição. Então, eu olhando no desenho, eu volto com esse papel, só que agora do lado contrário, e eu vou montar. Olha, coloco ele aqui. O lado contrário é porque eu não quero colar ainda na minha toalha, eu quero só deixar ele montadinho, pra hora que eu for montar a toalha, ele tá prontinho, olha, dessa posição, olhando certinho. Eu vou vim com o ferro, com uma aqui, olha, passando dessa maneira. Eu montei o meu ramo. Eu vou ter que repetir o que eu acabei de fazer aqui, quantas vezes forem necessário, pro trabalho, o tamanho da toalha que você vai fazer. Eu trouxe uma toalha pra vocês verem como que monta. Ah, legal, porque a gente pode até fazer uma toalha de mesa. Pode, o tamanho que quiser. Eu posso fazer em volta toda. Todinha. Essa que eu trouxe hoje, eu fiz oito vezes essa parte, olha. Quer ver o tamanho que ela tem? Aqui eu só posicionei, porque eu quero mostrar pra vocês como que você vai montar. Olha, deixa eu virar aqui. Então, você pega num tecido maior... Tem que ser sintético? Não, qualquer tecido. Esse é o sintético, mas você escolhe o tecido que você achar legal. E você vai, então, repetindo essa parte, você vai encaixando. Você pode, Claudinha, fazer toalha redonda. Você pode fazer, no caso aqui, eu tô fazendo uma quadrada. Você pode colocar em gola de camiseta. Você vai colocar onde você quiser, porque a criatividade é sua, né? Ó, então você vai vindo encaixando. Vou colocar aqui embaixo dessa daqui. Eu vou precisar pês-pontar ou casear essa aplicação? Não, eu até comentei que caseando deixa o trabalho pesado. Então, aqui nós estamos usando o termocolante e o decore fixo, que acompanha, vai vir no kit. Porque caseado mesmo, ele fica bem pesado, né? O trabalho assim. O pet richelier, ele é uma imitação do bordado richelier, né? Só que feito com tecido. Então, ele vai ficar bem legal fazendo. E, ó, às vezes você tem aí uma... Ah, eu quero mais clássico. Você pode fazer tudo de uma cor só, gente, que fica lindo. Tom sobre tom, né? Pode fazer até branco mesmo, numa toalha branca, que vai ficar lindo. Você, de repente, usa aquele... Sabe aquele tecidinho que tem só uma... Uma nuancezinha, aquele branco em cima do branco. E aí você faz um contorno bem suave. Fica bem bonito, né? Até com as canetinhas. Dá pra fazer trabalho em azul. Tom sobre tom no azul, que fica lindo pra cozinha. Tom sobre tom. Fica muito bonito isso. Bom, feito isso, você tem o tempo de colagem, que é 15 segundos o ferro parado de um lado, 15 segundos do outro, do avesso, né? Você vai esperar esfriar e vai tentar arrancar. Se não saiu, Claudinha, é porque 15 segundos é suficiente pra colar sua toalha. Mas é importante fazer de um lado e fazer do outro, né? Se eu usar, por exemplo, um tecido mais grosso, 15 segundos é pouco. Então, na hora que você vai tentar arrancar, vai sair. Aí você volta, sempre colocando papel em cima novamente. E deixa 20, 25 segundos, né? Então, tenta arrancar, não saiu. É assim que você vai fazer em todo o seu trabalho. Primeiro na frente, depois no avesso. Facinho até agora, né? Eu tô simplificando, gente, mas no encarte do papel vai vir bem explicadinho. Tem o DVD que vem junto. Vocês vão... Ah, não tenho o que errar, gente. É facinho. Vou usar as canetinhas. As canetinhas também você encontra lá na vitrine, olha. Duas pontas. Vou usar, então, a ponta fina pra fazer todo o contorno do meu trabalho. Tá. Porque também vai do gosto, se quiser usar a canetinha preta ou não, né? Então, porque pra definir a pétala... Pra definir, fica bacana. Você pode usar o tom sobre tom. Então, como são 26 cores, você escolhe a cor que você quer. Antes disso, olha já eu fazendo errada, né? Eu tenho que mostrar pra vocês como que corta. Porque se eu vier fazendo o desenho antes, na hora que eu for cortar, eu acabo tirando ele. Ah, tá. Porque, olha, eu tenho que ir cortando um pedacinho. Ah, tem que cortar um pedacinho. Isso vai fazer com que o tecido depois não desfile. Ah, então não pode pintar antes de cortar, viu, gente? Verdade, olha. Tem que cortar antes. Deixa pra depois, senão acaba aqui você tirando, né? Tá. Então, feito isso, olha como que vai... Deixa eu virar aqui, ó. Ele vai ficar recortado assim. Tá. E vindo, contornando com a canetinha, olha como que ele vai ficar. Ele realça, né? Realça. Ele salta. Eu venho, depois que eu contornei tudinho, olha, essa daqui já é a canetinha cor caramelo. Eu sujo o pincel e tudo que tá por baixo, você vem fazendo uma sombra, só pra ele não ficar chapado. Olha, você tira um pouquinho da tinta. Então, quando eu quero suave, eu uso o pincel. Quando eu quero forte, eu já vou direto com a caneta. Nesse caso, olha, gente, como é fácil fazer. Viu a vida que deu na flor? Já é outra coisa. Uma toalha dessa, Claudinha, você em casa recortando tudo, vamos supor que você demore duas horas pra fazer. Imagina se vocês forem fazer pra vender. Quanto rende num dia? Vai vender rápido, vai vender legal. E o mais legal é que dá pra fazer tudo coordenado. Você pode fazer a toalha de mesa com um pano de copa, de repente um barrado de uma cortina. De repente você usa essa régua pra fazer o acabamento nos potes que você tem na cozinha. Fica tudo lindo. E quanto mais opções você oferece pra cliente, mais ela compra. Aumenta o tique-te médio e aí você sai com mais lucro, não é?